Bom dia, é uma satisfação falar pela primeira vez com os cidadãos aqui de São Carlos. Bom, eu estou vindo de Manaus, minha família está comigo aqui na cidade de São Carlos, estamos muito felizes de ter vindo para cá e para a atividade aqui no Tiro de Guerra, que é uma atividade muito importante para o município, nós entendemos assim, para os jovens é muito importante e para a cidade também, já que é muito importante a questão da cidadania para o Tiro de Guerra, então nós destacamos sempre, nas nossas instruções, nós destacamos a importância de formar cidadãos para o município. E já a seleção vai começar agora nesse mês? Exatamente, a seleção, nós já passamos por várias fases da seleção e agora nós estamos na seleção complementar, nós vamos nos dias 11, 12 e 13, nós vamos fazer essa seleção complementar e aí nós teremos o efetivo fechado aqui para o nosso Tiro de Guerra. É muito importante que aqueles atiradores, aqueles jovens que foram selecionados, comparecer nesses dias aí para não ter problemas futuramente. Sem dúvida, é importante não só para o futuro como cidadão, mas também a questão da documentação. Essa documentação que eles vão obter aqui, o certificado de reservista, no caso, no final do serviço, é importante para matrícula de universidade, para concursos públicos, então é muito importante que se cumpra todos os prazos, né? E se, no caso, ele for servir realmente, ele também tem uma, digamos assim, um período completo dentro do nosso Tiro de Guerra, sem erros aqui, digamos assim. Quando começam as atividades para esses atiradores que serão selecionados? É, a previsão é o início de março, né? No início de março nós estaremos iniciando aí nossas atividades aqui de instrução no Tiro de Guerra. E as instruções, como que será o longo do ano, a importância também para esses atiradores? As instruções, além das instruções militares propriamente ditas, eles terão ali toda a parte de cidadania, de como eles podem auxiliar o município em diversas situações, por exemplo, na defesa civil, em atividades que possam agregar ao município. E também, parabéns aí, boas-vindas aí para o Tiro de Guerra e também para a cidade de São Carlos. Eu agradeço a todos e a gente vai procurar fazer tudo que seja possível para melhorar, para agregar algo à cidade de São Carlos, que já é uma cidade muito bonita e bem estruturada. Jornal TBC Web